Safada, indecente, fogueta, marreta Ela me chamou Como de costume, nunca me assumi, mas Quando a saudade bateu O endereço você já sabe, pode ficar à vontade Na base, saudade faz parte Então menina, se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada, então menina, se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada, então menina, se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Safada, indecente, fogueta, marreta Ela me chamou Como de costume, nunca me assumi, mas Quando a saudade bateu O endereço você já sabe, pode ficar à vontade Na base, saudade faz parte Então menina, se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada, então menina, se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada, então menina, se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Safada, indecente, fogueta, marreta Ela me chamou O municius de mim